Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos à meditação do Evangelho desta sexta-feira. Uma alegria sempre estar com vocês, meditando, rezando, também colocando em oração tantas pessoas que solicitam, que pedem, que necessitam também das orações. Você que deixa sua mensagem, você que também pede orações por você ou por algum familiar seu, saibam todos que eu estou em oração, eu procuro fazer as obras de caridade agora nesse tempo difícil aqui na região de Porto Alegre e também as cidades vizinhas, que está passando por essa enchente, por esse momento de calamidade, né? Então eu estou lá e sempre que eu tenho um tempo eu leio as mensagens e faço uma oração também por todos vocês. Estamos unidos nesse momento, assim como vocês estão unidos a mim, rezando por mim para que eu possa desempenhar da melhor forma esse trabalho, que é trabalho também de evangelização, de carinho, de amor, de fé, de esperança para todas as pessoas que estão sofrendo. Vamos juntos meditar o Evangelho desta sexta-feira. Pegue você também a sua Bíblia, leia comigo, reze e vamos ver o que Jesus tem a nos dizer através desta palavra. O Evangelho é retirado de João, capítulo 16, versículos 20 até o versículo 23. João, capítulo 16, versículos 20 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje finaliza dizendo assim, Naquele dia, não me perguntareis mais nada. É muito interessante esta colocação de Jesus, porque nós temos como que um hábito, que é o hábito de perguntar. E aí nós questionamos, nós perguntamos, e nós ficamos esperando uma resposta. Toda a nossa vida é assim. A criança, ela é muito curiosa, então ela faz perguntas sobre aquilo que ela ainda não conhece. E ela conhece a partir das respostas que recebe. E nós também, ao longo da vida, nós vamos questionando aquilo que acontece com a nossa vida, e a gente vai tendo o entendimento a partir das respostas que recebemos. Então, esta dinâmica de perguntas e respostas faz parte do viver humano. E Jesus coloca aqui, no início do texto, dizendo, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. A situação em que nós nos encontramos no mundo, muitas vezes nos causa tristeza, mas o mundanismo acaba se alegrando. E aí a continuação do texto, Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. E aí Jesus dá um exemplo. Assim como a mulher que está para dar à luz, ela fica angustiada, ela tem os seus medos, ela tem as suas incertezas, mas quando tem o bebê nos seus braços, ela esquece todo o sofrimento que teve, porque aquela alegria supera o sofrimento, a dúvida, as incertezas. Assim acontecerá conosco também. Hoje, podemos estar sofrendo, mas as realizações, as alegrias que virão, superarão, a ponto de esquecermos o próprio sofrimento que quem sabe agora estejamos passando. Por que é que eu estou dizendo isso? Vocês sabem da situação em que nós estamos nos encontrando aqui, na região sul, de maneira especial Porto Alegre, região metropolitana, e a carência de muitas coisas é imensa. As pessoas ficam imensamente felizes quando recebem um copo de água. Vocês acreditam nisso? Ao longo desses últimos dias, eu estou levando água para as pessoas. Vocês estão me ajudando a fazer isso. E saibam que cada copo de água que eu entrego para as pessoas é um pouquinho daquilo que vocês também estão fazendo. É como se vocês também estivessem entregando esse copo de água para as pessoas através de mim. E aí as pessoas abrem um sorriso. E é muito emocionante, sabe? Porque elas dizem, nossa, todo mundo está estocando água, está guardando água para si. E vocês estão doando água. E é esse trabalho que nós estamos fazendo em comum. Você está me ajudando a fazer esse trabalho. E eu sempre digo, não sou eu que estou doando água. É toda uma equipe, é todo um grupo que faz parte de um canal de evangelização que está preocupado com cada um de vocês para que vocês possam ter um pouquinho de conforto nesse momento tão difícil. E aí as pessoas, inclusive, ficam emocionadas. Eu tenho um vídeo que também eu vou publicar de um momento todo especial, né? Uma doação de água onde a pessoa, inclusive, fazia... Ela estava ali preocupada com a iluminação do ambiente de resgate, onde as pessoas iriam resgatar as pessoas. Hoje mesmo, perdão, no dia de ontem, eu gravei esse vídeo com essa pessoa, seu Juarez, eu vou publicar esse vídeo para vocês verem. A alegria dele por estar recebendo água e ele, mesmo sem água, mesmo passando por dificuldades, ele dizia, olha, eu vou disponibilizar do meu carro, dos equipamentos que eu tenho para que as pessoas aqui possam ficar na luz aqui, iluminadas, nesse momento de resgate das pessoas. Tantas, tantas experiências bonitas. Outra experiência bacana, rapidamente vou contar para vocês, estava passando um caminhão recolhendo lixo e aqueles jovens, naquele calor, correndo, e aí eu disse para... Perguntei para eles, né? Ah, vocês têm água potável? E eles disseram, não, a gente está totalmente sem água, a gente está com sede e sem água. E eu tinha, naquele momento, água junto comigo e eu doei para eles um fardinho com garrafinhas de 500 ml e era muito... O olho daqueles jovens brilhavam porque estavam recebendo água e ficaram imensamente agradecidos. Então, são esses pequenos gestos que estão acontecendo agora nesses dias de tanta dificuldade aqui que nos alegra e que nos impulsiona para todos os dias acordar já muito cedo e recomeçar. Claro que, à noite, a gente está muito cansado, muito exausto do dia de trabalho, mas a recompensa é muito grande. É esta tristeza que se transforma em alegria por um olhar que brilha quando recebe um copo de água. e assim nós queremos continuar levando esperança, alegria, mesmo nesse momento de tanta dificuldade. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que também se preocupam com o próximo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.